Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Hoje vamos falar de sete factos e de uma conclusão. Facto 1. São Pedro do Sul não tem acessos condignos à capital de distrito, Viseu. Facto 2. Tal não sucede com a maioria dos outros concelhos. Vozela, Oliveira de Frades, Castro Dair, Santa Combadão, Tondela, até o Sátam, têm acessos melhores, mais rápidos e seguros. Facto 3. A reivindicação por melhores acessos de São Pedro do Sul a Viseu vem já de longe. Em 2005, a quando das eleições autárquicas em que o engenheiro Vítor Barros encabeçou a lista à Câmara Municipal, foram feitos dois tipos de estudos. Um que visava melhorar o acesso a São Pedro do Sul a 25 e outro que pretendia propor uma nova ligação a Viseu. Facto 4. Qualquer ligação a Viseu que venha a ser feita, dificilmente poderá vir a ter o perfil de uma via rápida. Tais são as áreas populacionais que existem entre as duas cidades, tornando quase impossível, pelo menos sem custos incomportáveis, uma obra viável. Facto 5. Qualquer ligação que torne o percurso entre Viseu e São Pedro do Sul mais rápido e seguro, beneficiará a todos os que vivem em São Pedro do Sul e trabalham em Viseu. Os que vivem em Viseu e trabalham em São Pedro do Sul. Os que vivem em São Pedro do Sul e estudam em Viseu. Os que vivem em São Pedro do Sul e necessitam de serviços que apenas existem em Viseu. Facto 6. A realização de obra de melhoria na ligação entre São Pedro do Sul e Viseu será uma grande obra, se não a grande obra do mandato do atual executivo. Facto 7. É daquelas obras que não admitem recuo depois de prometidas. têm mesmo de ser realizadas, são tão grandes e importantes que não têm por onde se esconder. Conclusão. Em boa hora foi prometida. Esperemos que em boa hora seja também realizada. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.